Acompanhado ou sozinho, sério ou sorrindo Entre nessa roda que a gente desenha Trazendo toda a luz que você tenha Do seu jeitinho venha Pulse sua indígena, criança e menina ou menino Se essa roda lhe envolve, não há quem contenha A fantasia a gente mesmo engenha Do seu jeitinho venha Papel de seda, colorido, tronco de dente Lata de leite, linha 10 e reza pra benzer Rabada de sacola, cola branca, dia de sol Dança meu boi no céu e no chão Ele dança, eu bato palma 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 Por que eu cutuca, por que tu cutuca, por que ele cutuca, pra que cutucar? Por que eu cutuca, por que tu cutuca, por que ele cutuca, pra que cutucar? Ainda não se acabou, viu? Na brisa desse mar furado que Pernambuco nominou, também nasceu a ciranda Que pra dançar, de mãos dadas, no pulso e na mesma pisada, tem que vibrar no amor Pois no coração e no saculejo, Dona Lia juntou o nosso desejo e todo mundo se igualou Na ciranda da pluma, aproveite rodopilho e suma, flutuando no ar, no ar Batida, porquinhoa! Batida, garrafa! Batida, diorra! Batida, joana! Batida, salve todo! Quem está aí, sou eu, mas se guarda caixão vai ter que adivinhar Quem está aí, sou eu, mas se guarda caixão vai ter que adivinhar Tchau! Se inscreva. Se inscreva.